O Ministério da Saúde voltou a atualizar as informações do novo coronavírus aqui no Brasil. O número de casos investigados agora passa de 100. A repórter Daniele Popov tem as informações ao vivo pra gente. Oi, Popov, boa noite. Boa noite, Paulo, Catiúcia, boa noite a todos. Segundo o boletim epidemiológico divulgado na tarde de hoje, o Brasil tem 132 casos suspeitos e continua com um caso confirmado. Mas o número de casos suspeitos pode chegar a 300, segundo o governo federal. Isso porque 213 notificações não foram ainda verificadas devido ao grande fluxo de informações que estão sendo repassadas pelas secretarias estaduais de saúde. O secretário executivo do Ministério da Saúde, ele disse que esse crescimento das notificações aqui no Brasil se deve à inclusão de novos países à lista de alerta da doença. O número cresceu muito nessas últimas 48 horas. Evidentemente que isso se deve à mudança nos critérios, à inclusão de novos países, ao fluxo migratório importante, significativo desses países da Europa, principalmente a Itália, a França e a Alemanha, que esse fluxo é muito maior do que o fluxo de pacientes que vêm do Japão. Isso fez crescer muito o número de pacientes que nós colocamos aqui com os suspeitos.